Equipes de resgate indianas dizem que uma nova e poderosa máquina de perfuração foi acionada como parte dos esforços para libertar os 40 trabalhadores presos em um túnel. Escavadeiras estão removendo destroços desde a manhã de domingo, quando que foi o desabamento no Himalaia para criar um túnel de fuga para os trabalhadores. Os esforços de resgate foram retardados porque os destroços continuam caindo. Engenhos tentam conduzir um tubo de aço com cerca de 90 centímetros de largura através dos escombros. As autoridades informaram que usam rádios para manter a comunicação com os operários, já que receberam alimentos, água, medicamentos e oxigênio.